Quando eu te encontrar A tensão do meu olhar Ele vai brilhar Eu começo a imaginar O meu olhar 44 Vai tocar seu coração Nada pode estar errado Não vai ser ilusão Quero você do meu lado Quero sentir essa emoção Nada está a começar Só quer viver essa paixão Quando eu te encontrar Já sou do meu olhar Ele vai brilhar Vou precisar falar O meu olhar 44 Vai tocar seu coração Nada pode estar errada Não vai ser ilusão Não quero você do meu lado Quero sentir essa emoção Nada está a começar Só quer viver essa paixão O meu olhar 44 Vai tocar seu coração Nada pode estar errada Não vai ser ilusão Quero você do meu lado Quero sentir essa emoção Nada está a começar Só quer viver essa paixão Só quer me dizer Nada pode estar errada Obrigado.